Johnny Cade no lugar do Coleong matando Goro Imagina aí na sua cabecinha, em vez do Coleong naquela cena bosta de jaula lá brigando, uma luta nada a ver Seria o Johnny Cade numa lutinha fake de um filme de ação que ele tá fazendo Depois disso tudo igual, entendeu? Aí depois ele vai lá almoçar e aparece o Johnny Cade Taca um granizo gigante na cabeça dele Aí o Jax vai lá, salva ele, leva de carrinho, papapá, papapá Acontece aquelas coisas Aí o Jax quando sai do carro, em vez de ficar olhando assim pro Sub-Zero, ia poder atirar pra ser mais emocionante, entendeu? Aí enfim, aí depois o Johnny Cade vai lá encontrar a Sonya Aí tudo bem, a gente ia perdoar o Zeo Aí vai tudo acontecendo, aí a única coisa que não ia acontecer que aconteceu Seria a interferência do Johnny Cade no final, na luta do Sub-Zero com o Scorpion Foi a coisa mais horrível desse filme, a coisa mais horrível que eu já vi na minha vida toda Nunca vi uma coisa tão horrível, uma interferência, nada a ver dessa O Johnny Cade vai lá e pá, não, o Johnny Cade não ia não, o Johnny Cade ia ficar quietinho É a minha versão do filme Mortal Kombat com o Johnny Cade no lugar do Cole Young Aí depois lá da primeira cena no feudal, em vez de começar o filme com o Cole Young lá na jaula Brigando, uma briga nada a ver que ninguém ia pra aquela briga, briga chata Tomara que os dois morram naquela briga Podia ter ido pra uma cena do Johnny Cade gravando um filme de ação lá em Hollywood Ia ter uma briguinha fake lá, ia ser o Johnny Cade brigando lá em Hollywood E o Jax meio que assistindo a gravação da cena Aí depois o Jax vai lá e marca, 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 marca Aí depois o Johnny Cade vai lá pro restaurante com a família, aparece o Sub-Zero Só isso, um titiquinho assim, aí ia mudar o filme todo Aí beleza, a cena do deserto lá poderia ser melhorzinha e tudo mais e tal Aí até chega a cena do Goro Aí a gente ia ficar assistindo assim o Goro indo matar a família do Johnny Cade E a gente torcendo, vai Johnny Cade, vai Johnny Cade Porque quando eu vi a cena do Goro com o Cole Young eu fiquei torcendo Vai Goro, pega esse safado e corta ele no meio, quebra a cabeça dele Aí não, ia ser só inverter os papéis, entendeu? Já teria criado aquela coisinha, seria o Johnny Cade e o Scott Adkins Aquele ator tinha que tá lá no lugar do Cole Young O ator que fez o Cole Young podia fazer outro papel Podia fazer até o Reptile, ao invés do Reptile, só aquela coisa feia que eles botaram no filme Podia ser um ninja com o Lewis e Stan lá Então enfim, aí seria o Johnny Cade com o Goro, meu Deus E ia ser igual ao filme 1, que o Johnny Cade mata o Goro Só que aí o Johnny Cade ia matar o Goro pra proteger a família E ia soltar o raio verde da mão lá que ele tem, ó que da hora Aí assim, na cena final lá, o Johnny Cade podia tacar aquela lança do Scorpion Porque o Raiden deu só aguardando pra chegar o Sub-Zero Quando o Sub-Zero chegasse, o Johnny Cade taca a lança E aí o Scorpion aparece do nada, entendeu? Ia ser bom, e aí o Johnny Cade fica assistindo a luta dos caras lá e não se impromete, entendeu? Já seria bem melhor do que foi Ou tipo, na cena final lá, o Raiden manda o Johnny Cade pra enfrentar alguém Ou até a cena do Goro podia ser nessa hora, entendeu? Que aí ele manda enfrentar em algum lugar Assim, eles subiram todos pro céu, menos o Leon, que no caso é o Johnny Cade Tá com a família enfrentando o Goro Aí na hora que vai subir pro céu, o Liu Kang fala Ah, manda o Goro pra um lugar escondido com o Johnny Cade, entendeu? Nossa, que confuso, né? Que ficou isso Nossa Senhora Ou o próprio Raiden mesmo, lá pro final do filme Ele podia pegar aquela lança que ele guardou lá do começo E jogar assim no Scorpion e falar Ó, eu não posso interferir na briga de vocês Porque eu sou um deus do trovão Mas toma aqui, ó, uma armadilha Eu guardei essa lança pra invocar o Capeta do Inferno Aí ele joga a lança assim, ó A partir do momento que ele joga a lança O Sub-Zero pega a lança e fala Ranzo! Aí aparece o Scorpion na frente dele assim de fogo Eu cheguei pra te quebrar Get over here! Aí puxa ele assim e tal Aí começa a briga, começa a tocar música Tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã Entendeu? Já ia ser bem melhor, cara Ia ser tudo da hora E a briga só os dois, só os dois Acabou o filme E quando acabar o filme Tocava essa música remix bosta aí Que aí ninguém ia ligar Entendeu? É isso aí Obrigado, me dá dinheiro Cara, eu entendi Que eles quiseram pegar Entendi que eles quiseram Deixar o Johnny Cage Pro próximo filme, fizeram um gancho Foi até legal, então Só que assim, o Cole Young Poderia ter sido O Johnny Cage Ou o Night Roof Até poderia ter sido O Striker Poderia ter sido quem mais? O Ken Shi Sei lá, porque é meio asiático Aí, né Inventasse que o Ken Shi é amigo Do Scorpion Ia ser melhor que o Cole Young, tá ligado? Enfim Como que podia ter sido O Mortal Kombat 1 Sem Cole Young e sem Muitas mudanças drásticas É o seguinte A primeira cena lá no Feudal antigo Deixa porque foi bem bacana Mas aí sem o negócio Do bebezinho Vamos lá no 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 So